Caros colegas médicos, saudações a todos. O Sindimédico lançou em março deste ano uma lista de transmissão de WhatsApp e é mais um canal aí para mantê-lo informado. Por isso, peço para que você anote aí na sua agenda o número 99853-4837. Anotou? Então agora, depois de guardar esse número aí nos seus contatos, envia uma mensagem. Assim a gente vai salvar o seu número aqui e você vai começar a receber automaticamente as principais ações e notícias do Sindimédico DF. Faça parte da nossa lista de transmissão. Forte abraço a todos.